Assim, meu filme tava tão... É... Porque era um casal de verdade. Eu tirei um monte de coisa. Inclusive, eu quero que você conte essa história. É, eu tirei um monte de coisa. Um monte de coisa que eu não queria pra mim. Eu botei uns limites em muita coisa. Eles acharam... Chegou uma hora, eu assinei... Você ganha por cena. Então, eu assinei pra quatro cenas, né? Ele falou, cara, tem que colocar pelo menos uma mulher, uma atriz, alguma coisa pra dar uma apimentada. Tá muito... E aí, eu fiz um filme com uma atriz, um outro filme com outra atriz. Teve o Sexo Anal, também. Que foi o... Foi a última cena que eu tinha que fazer. Então, eu comecei gravando em janeiro. A gente demora, vai espaçando. E aí, foi a última cena. E aí, isso me tirou muito mais do sério do que ter feito filme com mulher. Com mulher, eu também fiquei impensativa. Eu falei, meu Deus, como faz? Onde eu vou treinar? Aí, ele falou, calma. A gente pode pegar uma atriz, que ela que vai ser a que vai te conduzir. E ela que vai ser ativa. Vou colocar assim. Mas não foi um bicho de sete cabeças, tá? Mas o... O Anal foi o... Foi o horroroso. E até... O que que rolou? Eu achei uma merda fazer aquilo. Eu não gosto. Nunca curti. Então... Não sei. E pra filme, que tem que ser muito... Você não tá envolvida. É um filme. Mesmo, você tem que... Vamos. Corta. Demora. Mas você não sente tesão. Eu não senti nada. Já vi gente falando que sentiu. Eu não senti nada. Então, eu tirei muita coisa. Não cospe na cara. Não me bate. Era meu namorado fazendo. Ele podia fazer o que ele quisesse. Mas eu não queria isso nos filmes. Então, teve que colocar isso. E aí, cara... Disso virou um inferno. Porque... Essas pessoas pontuadas... Tá? Num determinado momento... Ah, você fez isso lá e não quer fazer comigo. Pô. Não. Para de assistir filme. Ali, apesar de ser eu, é um personagem. Eu tô sendo dirigida. Tô preparada praquilo ali, né? Então, aconteceu isso. Não é que aconteceu isso a vida inteira. E que acontece hoje. Porque eu namoro com pessoas. Eu tô sempre envolvendo. Quando eu me envolvo com uma pessoa, a pessoa sabe quem sou eu. A grande maioria esquece essa parte. Porque a pessoa... É óbvio. Ela vai ter ciúme. Vai se sentir estranha de ficar vendo aquilo. Eu não viria. Dos amigos, zoando, né? Isso. Sabe? Eu não faço parte. O cara não quer ver. Se o cara tem ciúme, às vezes, de uma foto com biquíni, ele vai querer ficar... Sim. Então, assim... Uma pessoa normal, ela esquece isso. Entende que eu fiz parte desse mercado. Mas segue a vida. Então, em alguns momentos, eu errei com a pessoa. A pessoa estava errada comigo também. Porque ela se equivocou. E quis trazer uma fantasia pra realidade. Aí, deu uma merda. Porque me broxou. Achei um saco. Mas não me deixou triste. Me deixou... Traumatizada. Traumatizada. Que isso... Nossa. Passou e embora pro próximo. Tem até uma palavra aqui que eu esqueci. Que eu dei um print em uma matéria. A pessoa falou de um jeito... Eu fiquei assustada. Cara, será que pra mim mesmo? Sou eu. Eu olhei mil vezes a própria entrevista pra entender mais. É, Marília Gabriela. E ela é uma fofa porque eu fui na Proibida, né? Que ela tinha um programa no SBT. Sim. E a entrevista pra ela foi uma fofa. Sabe? Ela é maravilhosa. E a pergunta que ela fez foi óbvia. E boa a pergunta. Foi. Mas enfim, é isso. Minha vida segue o curso normal. E depois disso você foi pro humor? Ou você já estava? Já estava. Mas eu fui seguindo fases, né? Que nem eu sempre falo. Fui fazendo figuração, né? Fui começando passo a passo. Aí fui ganhando uma falinha aqui. Comendo pelos cantos. Aí fui gostando. Até que eu virei a super escada. Porque a escada também é um papel importante dentro do humor. Muito, inclusive. Porque se o escada entrega... O que é a escada? Desculpa. É o que eu jogo... Eu faço uma fala e jogo, por exemplo, pra Cris. No time certo pra ela fazer a piada. É o Dedé Santana. Joga a bola pro outro cortar. É isso? É isso. É quem joga a bola pro outro cortar. Isso. Eu não der a bola certa pra ela... Cagou tudo. O Carlos Alberto faz isso o programa inteiro. Exatamente. É a deixa, né? O Carlos Alberto Nóbrega, ele tá o tempo todo jogando o que a outra pessoa que tá sentada no banco precisa pra cortar. Isso. Então é o cara que faz o passe certo pro Neymar fazer o gol. Se o cara não der o passe certo, não sai o gol. Ele vai ter que improvisar e vai ser um gol. É isso. É isso. É isso aí. Entendi. Então fui ganhando, ganhando, ganhando espaço. Fui gostando de estar dentro do humor. Muito. E a coisa foi rendendo. Então tô anos lá. E as câmeras escondidas, mesma coisa. É, você gosta muito de gravar as pegadinhas? Adoro, porque tem que ter cara de pau, eu sou. Você e o Ivo Holanda. Adoro. Ruth Holmes. Adoro. A Ruth eu gravei com ela algumas vezes. Você chegou a gravar com ela? Foi animal. Uma fofa, uma querida. E cara de pau e uma atriz sensacional, né? E eu me joguei, cara. Eu me jogo nas coisas. Seja lá o que for, eu me jogo. Me entrego. Mas é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto de estar no humor. Porque eu ri de si mesmo. Uhum. Né? E por isso que também, às vezes, não dá pra ficar tirando muito sarro. Eu ouvi isso. Eu só não me recordo. Eu acho que foi do Rafinha ou do Danilo. Não lembro. Porque eu participei dos dois programas e os dois foram incríveis. Eu não tenho problema com piada comigo, com nada. Eu já fui em vários shows de stand-up. Quando começa a falar de rola, eu sei que vai... Meu nome vai ser... Você vai, você avisa que você chegou? Aviso. Eu falo, pra que que eu fui avisar? A hora que chegar no assunto rola, eu vou ser... Você até se prepara. Aproveitar que ela está aqui, eu não tenho problema com isso. Então, isso também é mais um motivo de eu não ficar tretando. Porque as coisas são o que são, cara. Dô risada disso tudo, porque é surreal. A gente ainda ter a cabeça... A gente evoluiu com tanta coisa e ainda ter a cabeça tão fechada. Se uma pessoa faz certa coisa, não pode fazer outra. Ficou numa caixinha pra sempre, né? É. Então, pra sempre. O bom é que eu consigo ganhar grana com isso também. Porque passaram 15 anos e uma empresa grande resolveu me contratar pra ser garota propaganda deles. Falar de produtos... É uma grande distribuidora de produtos pra sex shop. Pode falar, se você quiser. A Soft Love. Oi. Patrocina aqui. E eles... E a gente foi fazendo vários produtos porque viu que... Né? Tenho credibilidade dentro desse mercado. A coisa voltou muito por conta da pandemia. Todo mundo em casa, celular. Aumentou muito, né? O consumo dos pornôs. Isso. Eu vi uma notícia. Eu vi muita gente reclamando. Por que eu não consigo achar seus vídeos? Aí eu não sei. E também não, né? Vou ficar aeromoça de pornô, não dá. Mas tá aí. Você tem que ser a sua coach, você tem que ser a sua Google. Exatamente. E aí, assim, voltou essa coisa. Então, assim, eu não acho ruim. Eu acho bom. Faz parte da sua vida e você vive normalmente com isso. Porque é o que é pra ser feito.